Olá pessoal, eu sou Alex Ferreira, engenheiro civil e esse é o canal AIF Construções. Vamos fazer um corte de um piso usando uma riscadeira? Vamos ver como é fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma medida para cortar. Aqui está a cerâmica, eu peguei e botei aqui, ela tem 14,5 cm, ela é de 45 cm. Então o que acontece? O que é a primeira coisa que eu fiz? Eu fui lá e fiz a marcação, né? 2,45 cm, 2,14 cm e meio. E agora eu vou pegar e vou botar na riscadeira. Aqui na riscadeira vai proceder da seguinte forma, a gente vai botar ela aqui, tá? Para quem não conhece a riscadeira, ela é a melhor forma de se cortar entre maquita e ela, tá? Entre as cortadoras, se ela se colar, ela é melhorzinha. O que a gente vai fazer? Ela tem um corte aqui, ó. Ela tem... aqui fica a lâmina que corta, tá? E a gente tem que pegar aquela marcação que a gente fez e botar essa marcação que está aqui, exatamente ali. Bom que ali, quando ela escora ali, ela já fica no esquadro, ó lá. Eu já botei na posição certinha, ó lá. Vê que o diamante, ó, já vai certinho na marca que eu fiz. Então agora eu vou trazer, tá? Eu vou conferir se tanto lá no início quanto aqui no fim ela está marcando no mesmo lugar. Porque ela pode ter saído do esquadro, mas olha lá aqui, ó. O carrinho veio, ó. Então, eu vou só apoiar, tá? Apoia pra ela evitar se mexer. E o carrinho vai chegando lá e vai cortar, tá? Eu vou fazer agora. Então, vê, vou mandar aqui pra burra aqui. Eu tenho o costume de fazer o corte daqui primeiro. Agora eu vou lá. Não precisa fazer muita força. Bom, é só isso aqui aí. Isso aqui não é pra fazer força. Porque se fizer força, você vai quebrar a lâmina, tá? E pode empenar. Então, o que acontece? Depois que você fez esse corte, agora, vê aqui. Vê se o vídeo consegue chegar mais pra perto. Aqui, ó, ele tem essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça vai exatamente na linha que você fez. Olha lá, ó. Manda lá pro final. Bota aqui, ó. Tá lá na linha, ó. Na direção dela. Agora eu trago com cuidado só ajeitar, ó. Só trazer ela. Fazer uma pequena força pra baixo, bem devagarzinho. Olha lá, cortou. Pronto. Está aqui o corte da cerâmica com a riscadeira. O bom da riscadeira é que, olha só como o corte fica fino. Não fica aquela marca de uma serra circular ou uma maquita que, às vezes, deixa tudo escaroçado. Tem que ter um bom acabamento, né? Pra você não deixar o piso da casa dos outros feios. Ok? Fica aí. Então, pra quem ainda não tinha feito o corte, né, com a riscadeira, valeu a dica? Então, compartilha o vídeo, dê um like, dá um joinha aí.